A Consta com 128 mil assinaturas, esse é a parte assinada da frente mista do serviço público. São diversas entidades, mais de 100 entidades, que representam os servidores públicos, federais, estaduais e municipais. A entrega disso é importante e nós temos o objetivo de, até o final da tramitação, colhermos mais de 1 milhão de assinados. Então, isto é um documento que pede a suspensão da tramitação desta emenda constitucional. O presidente optou, evidentemente, por fazer com que a emenda constitucional vá à votação e à tramitação. Mas nós vamos insistir nisso, porque achamos que durante a pandemia é difícil fazer um debate que seja mais concreto e mais profundo sobre um tema tão colher. O que esta proposta da emenda constitucional, que está aí, faz hoje a alma dela, é a privatização do serviço público. O artigo 37A dela é muito claro. Esse artigo coloca que haverá convênios de cooperação em entidades privadas com dinheiro público para prestação de serviço que hoje consome o Estado. Isso é a privatização do serviço público. O nosso entendimento, isso é perverso, não apenas com os servidores, mas também com o povo brasileiro. É um debate, portanto, muito profundo. E esse debate nós queremos fazer com toda a radicalidade necessária. Infelizmente, hoje, já está sendo eleito o presidente, que vai indicar o relator. E nós vamos iniciar um debate que a gente espera que tenha a condição de ser um debate profundo com o povo brasileiro, com o servidor de serviço. Eu queria agradecer a presença das entidades aqui e dizer que vamos estar na luta aí para fazer um bom debate. Vamos ao momento, representantes de duas entidades que falaram na luta. Bom, boa tarde. Eu fico no nome do Fórum das Carreiras do Estado, Fonacate, entidade que congrega 37 associações e sindicatos. Estamos há nove meses discutindo a reforma administrativa. Ninguém dos detenções da reforma soube mostrar em que exatamente o texto aprimora o serviço público. No nosso entendimento, a PEC 32 vem para entregar grandes áreas do serviço público para a iniciativa privada. E é só a gente ver onde é que está o serviço público, né? A grande parte concentrada em saúde e educação. Então são essas áreas que vão ser rifadas para a iniciativa privada. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar são aqueles que sempre lucram para o Estado. Por exemplo, a irmã do ministro da Economia, a Elisabeth Guedes, que é uma grande empresária da educação. Mas dá para vincular esse fato ao fato do ministro da Economia ter sido o autor da PEC 32? Talvez não, porque, deputado Pongas, parece que a corrupção acabou no Brasil, né? Mas não é isso que diz a nota técnica da Constituição Legislativa do Senado. Diz justamente o contrário. Diz que a PEC 32 vai fomentar a corrupção de diversas maneiras no Brasil. Então, nós mostramos também para o presidente da Câmara como esse discurso de que a PEC não afeta os atuais servidores é completamente falacioso. Tem inúmeros aspectos que atingem diretamente os atuais servidores. E isso nós não vamos permitir, tá? Daqui para frente vai ser força total. Nós vamos unir os 12 milhões de servidores públicos e os seus familiares para derrotar a PEC 32. Obrigado. Agora o Sérgio. O Sérgio podia estilizar para a gente, né? Boa tarde a todos e todos. Sérgio Ronaldo. Sou secretário-geral da Jornal do Sérgio, mas aqui falo em nome do Fono Asset, que é o Fórum Nacional das Deputadas do Conjunto do Funcionalismo Público Federal. Para não ser repetitivo, com relação ao que os demais eminentes deputados e o companheiro Augusto de Lê falou, se essa proposta de inventar a Constituição fosse tão boa, por que é que o Paulo Guedes colocou em sigilo os números e os dados dela? Quando diz que vai economizar em 10 anos 300 bilhões de reais. quando, na verdade, eles dizem que os atuais servidores não serão prejudicados, nós estamos preocupados com os que sim serão prejudicados, mas nós estamos preocupados com o futuro dos serviços públicos. Essa PEC significa a privatização do futuro dos serviços públicos. Então a preocupação das representações do funcionalismo, das representações do serviço público, não somos com nós agora, os atuais. É com o futuro dos serviços públicos, nós não estamos olhando aqui só para o nosso bico. Então, como o gato escaldado tem medo de água fria, essa mesma narrativa eles fizeram com a reforma da Previdência. Fica quietinho, que vocês não vão ser atingidos. Na lata, de primeira, fomos atingidos. Do mesmo jeito com a reforma que fizeram com a emenda de 95. Então, não dá para sossegar. Eu acho que nós falamos qual é a nossa proposta. O presidente, com seu dever de ofício, falou que é um compromisso dele, que os atuais servidores não serão atingidos. Mas a nossa preocupação não é conosco. É com o serviço público de qualidade para o povo brasileiro, que é tão necessitado. Isso da forma como está. Se a gente ficar preocupado só conosco, os serviços públicos serão destruídos. Então, a nossa preocupação não é conosco. O serviço público, consumo de qualidade, educação, políticas públicas. E o que está aí não serve para esse país que a gente quer ficar. Muito obrigado. 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 Obrigado.